Aplausos Olá, bom dia! No 5 e 10 horas ajudamos a sorrir, damos voz à indignação e também ajudamos a concretizar sonhos. Ontem o Tiago, a Ana Rita e a Mariana foram ao Jardim Zoológico e tiveram a oportunidade de estar com os bolsinhos. Ora, aqui estão eles a divertir-se. Para já, para já, daqui a pouco vamos ver o resultado da ida ao Jardim Zoológico, mas para já, para já, temos em presença no estúdio a Neima! Ouvindo-me de rumba, que tocava lá na sonda, parecia a coisa ação de ser. A das mulheres era forte, mas nos perderam a sorte, e a pista nunca havia. Pico, pico, pico e preguiça, só fazia uma justiça, no sôter já lá brilha. O pedido é quem apissa, o sôter vira preguiça, a pista fica fule-mel, fule-mel. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, dança, dança, dança. Pute, 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 pute. Pute, 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 pute. Pico, pico, pico e preguiça, só fazia uma justiça, no sôter já brilha. O DJ é quem apissa, o sôter vira preguiça, a pista fica fule-mel, fule-mel. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL